Vejam essa notícia aqui. Raio atinge e mata foliões durante carnaval de 2023. Essa notícia também aparece apontando o que o acontecido é em Aracaju, tem em Pernambuco, tem em Rio de Janeiro também. A mesma notícia que remete a um castigo divino. Nós temos aqui comentários do tipo assim, é cada abominação nesse carnaval que chega a dar medo. Com Deus não se brinca, carro alegórico da Grande Rio em homenagem ao diabo pega fogo nesse carnaval de 2023. Nós estamos vendo publicações, notícias desse tipo o tempo todo. Afinal, é verdade ou é mentira essas publicações, esses vídeos que estão geralmente relacionando um raio que caiu no carro alegórico que fazia homenagem ao diabo e que Deus então estaria castigando aí dezenas de pessoas que foram mortas. E agora neste vídeo nós vamos saber se é verdade ou mentira. A resposta não é essa que vocês estão esperando. Não é nem verdade nem mentira. Só não está sendo contado da maneira correta. Primeiro erro, isso não foi em 2023 e não foi um raio. Mas aconteceu algo similar mesmo no carnaval, mas não foi em 2023, foi em 2011, numa pequena cidade de Minas Gerais. Exatamente. Então esse vídeo que vocês estão vendo aí realmente é verdadeiro, mas não consiste. A data está errada e não foi um raio. Acontece que um rapaz estava jogando a serpentina em cima das pessoas, ela encostou no fio de alta tensão, deu um curto, estourou o cabo e o cabo de alta tensão caiu em cima das pessoas que estavam ali fazendo, dançando, sambando ali. E com isso matou 16 pessoas e deixou mais de 50 pessoas feridas. Isso aconteceu em 2011 em Minas Gerais. Olha mais essa. O que acontece? Todo ano, principalmente as pessoas que têm muita fé e que ficam muito revoltadas, que é muito contrária às festas de carnaval e tal. Eu particularmente não estou nem aí, eles que façam a festa deles lá. Mas o que acontece? Diante dessa euforia, dessa revolta, as pessoas começam a cometer um outro erro com Deus também, que é contar mentira. E sair compartilhando mentira, compartilhando mentira. E se Deus é tão vingativo dessa maneira, como é comentado, é discutido, é publicado, vai julgar também quem conta mentira. Então, pelo amor de Deus, quer contar a verdade? Pesquise, tenha certeza do que está falando. Agora fica aí, castigo de Deus, porque não sei quem vestiu de diabo e Deus pegou e matou um monte de pessoas ali que não tinham nada a ver com isso. Então, é mentira a questão da data. E também é mentira que foi um raio. Foi um acidente, não teve ninguém preso por isso que aconteceu em Minas Gerais. Agora vamos para o segundo assunto. Uma bola, uma bola de metal de ferro gigante apareceu lá no Japão. Exatamente, olha a imagem aí. Uma bola misteriosa apareceu no Japão. Até o momento, ninguém tem explicação. O mundo inteiro está esperando o Japão dar o resultado aí, dar a análise para saber o que se trata a bola de ferro misteriosa de um metro e meio de diâmetro que apareceu aí no Japão. E aí você seguindo aqui a nossa página, assim que sair o resultado, assim que sair a notícia, nós vamos vir aqui na página e gravar um vídeo explicando. Com certeza tem uma explicação plausível para isso aí. Beleza? Então tá bom? Vou deixar aqui finalizar com uma frase, né? Que andaram perguntando nos vídeos aí que a gente está falando de socialismo. Então vou aproveitar e vou finalizar com uma frase que explica qual a diferença entre socialismo e comunismo. E aí, claro, os comentários estão abertos aí para vocês também debaterem sobre o assunto. Qual que é a diferença entre comunismo e socialismo? Uma explicação bastante famosa é que não tem diferença a partir do momento que está implantado em um país. Porém, a forma de implantação é diferente. O comunismo é implantado à força e o socialismo é implantado através de voto popular. Aí é que está a diferença. E tem um detalhe, nessa mesma explicação, ela diz o seguinte, é a mesma diferença entre assassinato e suicídio. Um é a força e o outro é a escolha popular. Vocês comentam sobre esse assunto aí. Não se esqueçam de seguir a página porque nós vamos falar logo mais, assim que sair o resultado, o que é essa bola misteriosa que apareceu aí no Japão, que está o mundo inteiro esperando o resultado das análises do japonês. Valeu! Tchau! Tchau!